Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Pra você que tá chegando aqui agora, me chamo Rony Tenho esse canal de entretenimento aqui no YouTube Onde a gente posta esses vídeos aqui de imagens aéreas Vlogs, músicas E hoje estamos aqui pra fazer o primeiro vídeo com essa câmera que chegou pro canal Que é a GoPro Hero 8 Black Estamos em 2021 e já tem a Hero 9 já Mas essa daqui pra gente já tá de bom tamanho É uma alegria fazer esse vlog com essa câmera aqui E vamos fazer umas imagens aqui com ela Aí depois vocês dizem o que vocês acharam, tá? Fiquem aí com as imagens E até mais, valeu! E aí 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 Oh, 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 oh Money, banka, music, drugs I tried you and you tried me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comente. Isso fortalece o nosso canal. Beleza? Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Fui.